Os empregados da Caixa Econômica Federal já definiram a pauta de reivindicações específicas a ser entregue à instituição financeira dentro da Campanha Nacional dos Bancários 2013. A deliberação é o resultado do 29º CONICEF, Congresso Nacional dos Empregados da Caixa Federal, que reuniu nos dias 17, 18 e 19 de maio 360 delegados sindicais de todo o país. A Caixa vem abrindo agências à toca de caixa, são 500 agências ano passado, mais 500 agências esse ano, com um número reduzido de empregados. Chega a 5 empregados, 4 empregados em algumas agências e isso causa excesso de tarefas e atribuições para os empregados. Além disso, as agências já consolidadas estão tendo suas lotações, suas vagas de empregados sendo retiradas aos poucos e acumulando mais trabalho para os empregados que lá estão. Então condições de trabalho, estrutura para as agências, então esses foram os principais pontos discutidos no 29º CONICEF.